Alô? Eu preciso ir. Ah, mas é claro. Se liga depois. É, o quê? Otário? Qual é o problema com você? Vamos lá rapaz, deixa de besteira, você vai esfolar o joelho. Não, não fica bem, obrigado. Encosta ali, anda logo. Vamos lá. Você não colabora muito, não é mesmo? Anda, me dá isso. Não! Toma cuidado aí! O que é que deu uma criança? Não! 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 Não!